Vitória, Vitória Na hora que a gente vem conversando com eles aqui, você faz uma foto Presta atenção O Jornal Correio Vale do Paraminique foi um vereador eleito A grande viajada Robson Na comemoração aqui da vitória do torneio e da sua vitória como vereador O que você tem a dizer aí pro povo de Rio do Filho de viajar em especial? Estou muito satisfeito e quero agradecer ao povo de Rio do Filho Estou louco por tudo que tem feito por mim, pela vontade de me ajudar, de me eleger E sou muito grato E depois que tomo aposto que vem deus trabalhar, continue meu trabalho Quando eu tornei aí, dá a maior força pra todos